Mayangi A B B B Amém. 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 Mcede por ela ile te abraço La stakeholders E para cá Não te abraço E é o universo Eu amei Para você Amo á guitarra Amo á guitarra que fala� Saúde já vai ser espiritual Mamos lá O que é isso? Que é isso? Caca! Imane Chinare, Imane Chinare Imane Chinare Chimpa, na wa-shinda, menaba, agradecimava, mulaba Imane Chinare, Amulat Chinare Imane Chinare Imane Chinare Imane Chinare Imane Chinare Amulat Chinare Amulat Chinare Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar